É isso ai galera, sejam bem vindos a mais um episódio aqui de Minecraft no survival No mundo dos inscritos, eu to aqui com o Thiago E a gente ta finalizando aqui, fechando... Ah, ok, isso aqui é pedra Eu tenho aqui A gente ta finalizando o... Ué, tem mais Bom A gente ta finalizando aqui o nosso chão do castelão galera Olha ai Falta pouco hein Foi aqui realmente, foi uma tarefa muito árdua Que a gente ta completando ai aos poucos E questão de minutos ai, segundos pra gente finalizar O chão do nosso castelão Por isso que é bom não fazer sozinho né galera Quando você faz com outras pessoas é mais rápido E ai eu já vou começar a construção da primeira... Das pontes Das pontes não Da primeira das torres Ae, muito bem, muito bem Ae, muito bem É isso ai ó, terminamos Agora galera Eu vou mostrar pra vocês aonde que vai ficar a primeira torre Ela vai ficar Exatamente aqui Deixa eu ver aqui Um, dois, três, quatro, cinco, três, sete, oito, nove, dez Tá bom aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Deixa eu ver se vai lá Acho que vai Um, dois, um, dois, um Um, dois, um, dois Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Estamos acabando já quase Um, dois Vou dar mais pedra aqui Deixa eu ver isso mesmo Um, dois Sai daqui Um Um, dois E Um, dois Galera A primeira torre vai ser desse tamanho aqui Nessa circunferência enorme Opa, tá começando a escurecer Já sei onde é que vai spawnar bicho Deixa eu começar aqui A salvar aqui esse negócio Se não Daqui a pouco tem bicho Pra caramba aqui pra gente matar E eu não quero saber de creeper explodindo nada aqui Onde tiver uma sombra eu já vou mandar ver Bom galera, essa daqui vai ser uma das torres, né? Das torres maiores Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete São sete, né? Então ponto três, o meio é aqui É isso mesmo? É isso mesmo Quatro, cinco, seis, sete, nove, dez Onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze Aí vai ficar a segunda torre aqui, a pequenininha Pequenininha em termos, né? Ela vai ser uma torre de cinco laterais, né? Cinco lados De lado de cinco, né? Três, quatro e cinco Um, dois, um, um, dois, um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, um, um, dois, um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, um, um, dois, um, dois, um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, um, cadê? Um, e um, dois Essa daqui vai ser a torre secundária, galera, menor Isso significa que aqui vai começar o portão principal de entrada Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito Nove, dez, onze, doze Aí, galera, já estamos começando a formar nosso castelão aqui Gigantesco, hein? Um, dois, três Aqui é o centro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Quinze Quinze Não, mas aqui não tem nenhum Aqui vai ser a parede lateral Não pode ser só quinze, não Aqui eu vou até acabar Opa Ainda bem que ainda tem pedra aqui, né? O chuveiro Bom, estou longe do final para sair tranquilo Sem medo de cair aqui Coloquei muita tocha aqui para não spawnar nenhum bicho aqui Da outra vez eu tive uma surpresa Achei que tinha tocha suficiente E na verdade não tinha, né? Beleza, galera Bom, então Deixa eu só fazer um negócio aqui Eu vou fazer uma plataforma aqui para eu poder ver como é que está ficando Vou fazer da ponta Não, não vou fazer totalmente da ponta não porque vai que eu caio, né? Aqui, olha só, galera Da primeira torre para a segunda não tem muuuita diferença, né? Aí eu acho que eu vou, ainda vou fazer uma terceira torre menor de três Aí depois o portão do castelo e a mesma coisa A torre de três, a torre de cinco e a torre de sete E aí fecha a entrada do castelão Beleza, galera? Então deixa eu ir quebrando aqui agora Porque eu tenho que aumentar mais ainda essa base nossa E galera, eu vou ficando por aqui com mais um vídeo Para não ficar muito extenso e muito chato para vocês Obrigado a todos por estar me acompanhando até aqui Se inscreva no nosso canal caso você ainda não seja inscrito Para acompanhar aí e não ficar de fora de nenhuma das nossas atualizações Agradeço a todos por estarem acompanhando até agora Até o próximo vídeo, valeu!